Eu vejo que vão crescer, e em suas mãos eu te dar, eu me perdoe e ver, e o amigo eu me grito te levar. Eu vejo que vão crescer, e em suas mãos eu te dar, eu me perdoe e ver, e o amigo eu te dar, eu me perdoe e ver, e o amigo eu te dar, eu me perdoe e ver, e o amigo eu te dar, eu te dar, e o amigo eu te dar, eu me perdoe e ver, eu te dar. Eu morro para o Amado e Salvador, Amém. 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 Crê no Senhor, Crê no Senhor, Crê no Senhor, tudo é possível, Crê no Senhor, Nada temer, nada temer, tudo é possível, Nada temer, nada temer, Nada temer, tudo é possível, Nada temer, Amém. 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 o Senhor descerá do céu com a laranja e com a voz de acanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na rua, a encontrar o Senhor nos áreas e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras Deus vivo, ó paz celestial e satisfação na nossa alma, nós temos agora, nessa hora de dor, Senhor, mas uma alegria tão grande, Jesus, porque o Senhor manteve o nosso coração ouvindo da fidelidade a Deus, ó paz celestial, nós agradecemos a Ti, Jesus, por cada grama desta vida que somos Deus, por cada segundo que Ele viveu nessa terra, nós não nos envergonhamos de nenhum segundo que Ele viveu, nós apenas te pedimos, Senhor, dá-nos capacidade, Senhor, de termos a mesma firmeza com a igreja de Goiânia, ó Deus, encoraja essa igreja de Goiânia, ó Deus, encoraja essa igreja de Goiânia, ó Deus, encoraja essa igreja de Goiânia, ó Deus, nós estamos aqui confiados nisso, ó Pai, nas Tuas infalíveis palavras de promessa, ó Deus, entregamos tudo aqui em Tuas mãos, no nome do Senhor, aleluia, amém, Senhor, queremos cumprimentar nesta hora todos os irmãos que estão presentes aqui neste instante, instante de dor, instante de angústia, mas instante também em superfície, amém. Ações do artigo e do sal Para nós Durante o tempo Para mim 53 anos vivendo Ao lado de Deus Pascores aqui presentes Ele teve nomeado Irmãos Outras cidades Não posso nomeá-los Nesse momento Eu gostaria de ouvir A irmã Janaína Ela tem alguma coisa A falar para nós Nesse momento E eu acho muito importante Amém Não temos aqui o evento Essa dor da separação Mas nós estamos Descansados Confiados Se eu não me tivesse Era perfeito Em nenhum momento Não pedimos Nada Cobrando de Deus Eu queria a vontade Perfeita E essa foi a vontade Amém 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 Nós vencemos a vitória no amor de Deus. Amém. 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 Eu vi o pastor, junto com essa rosa dela, se envolvendo, porque ele não pediu isso, ele nunca quis, é a paz, isso é possível, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu acredito eu, que Deus foi, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei, eu amei. Eu amei, eu amei. Eu amei. Eu amei, eu amei. Tivemos um tempo em que nós precisávamos de um hospital, de um dia, 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 de um dia. Tivemos um tempo em que nós precisávamos de um hospital, de um dia, 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 de um dia. Tivemos um tempo em que nós precisávamos de um hospital, de um dia, de um dia, de um dia. Tivemos um tempo em que nós precisávamos de um hospital, de um dia, 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 de um dia. A obra continua, a obra não vai. Só temos que depois lembrar que ele não existe no caminho e que sentem por esse caminho que ela não chega lá. Nós vamos estar todos lá, conforme ele entrou, nós entraremos aqui. Amém. O monjo aqui tem a saúde restaurada. Amém. O pastor não se tratou. Ele sofreu muito. Eu falei lá em casa que era uma maquinha estruturada. Era a sua família pontinha. E eu falei, o pastor sentiu essa dança. Aí o coração, os batimentos foram caindo. E nós sabíamos que a hora do pastor tinha chegado e que, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero estar prontinha. Eu não quero, eu falei para cada um, eu não quero contar dias, horas nem nada. Eu quero ir embora. Eu quero sair disso aqui. Nada me interessa. Amém. A hora chegou, é final de todas as coisas. Concer, agora é concer. Concer e ir embora dessa terra. Não tem mais nada para nós. Tinha que estar assim. Eu falei assim. Deus que nos elevar igual nós temos na casa, eu não aguento, mas aguenta. Porque Deus vai capacitar nós a suportar a pesquisa. Amém. É um a um. Se for eu, glória a Deus. Chega é lá. Amém. Amém. E a vitória é nossa. Amém. 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 A escritura em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 Se esperamos em Cristo só nesta vida Somos os mais miseráveis de todos os homens Então isto significa que nós temos uma vida após a morte A nossa vida não termina com a morte O pastor Joaquim Gonçalves hoje falou para nós que ele não morreu Falou para nós que ele está vivo e nos esperando lá Onde não há dor, onde não há temor, onde não há despedida Eu quero usar as palavras do irmão Brana Na mensagem que ele pregou, cujo título é Expressões Lendo na eterna palavra gostaria que pensássemos Sobre apenas uma palavra por alguns momentos E essa palavra é Expressões Há tanto na vida que são expressões E não há ninguém na viva Ou não há ninguém que viva na terra Que em algum momento da vida Não tenha de parar Pensar de onde veio Para onde vai E o propósito pelo qual ele está na terra Então Não só o pastor Joaquim Gonçalves Mas nós sabemos de onde nós viemos Sabemos o propósito pelo qual nós estamos aqui na terra É a grande vitória de qualquer homem No tocante à vida espiritual É ele descobrir o propósito de Deus Pelo qual ele está na terra Não é propriamente a satisfação da nossa mente A satisfação dos nossos sentidos Mas é descobrir o que é a vontade de Deus Aleluia Lendo no livro mais velho da Bíblia Jó, este patriarca Estava tentando encontrar essa mesma coisa E estava exatamente expressando Sua inspiração de Deus E expressando que ele era Uma vida Após a morte Ele era Uma vida Após a morte Jó não terminou ali Irmão Brana não terminou ali O pastor Joaquim Gonçalves Não terminou ali E nós também não terminaremos Quando o nosso fôlego parar Quando o nosso coração parar Nós vamos continuar Nós às vezes sentimos que quando algo assim nos faz frente Que é o fim Mas não é É a mudança Aleluia É um degrau Que nós subimos Num lugar mais alto Onde não há dor Onde não há doença Amém A folha cai Morreu Não Ela mudou Ela mudou Ela caiu Ela apodreceu Ela se torna Fertilizante E o que está nela É transferido Para outras árvores Que crescerão A vida continua Aleluia E assim Ele estava notando Que como Deus deve estar Em sua criação Ele está em sua criação Profeta Em várias mensagens Afirma que Deus está na natureza Deus está na criação Deus está nos animais Mas às vezes ele não está no homem Às vezes ele não está no homem E ele gostaria de estar O profeta diz que Você vai e constrói uma casa Você não deixa aquela casa trancada, fechada, abandonada Você quer ocupar aquela casa E ele construiu essa coisa tão bonita Que é o homem Essa coisa tão perfeita Que é o homem Agora ele queria ser exclusivo Para morar em cada homem Mas na terra caiu a semente da serpente E alguns são moradas Da serpente Mas você não é a morada da serpente Você é a morada de Deus É o tabernáculo de Deus Vivendo Estas vidas pequeninas Que nós vemos aí Na natureza Essas pequenas plantas E etc Todas Todas elas É criação de Deus E todas elas estão sujeitas À perfeita vontade de Deus Amém Mas às vezes o homem não está Às vezes o homem não está Controla o tempo E ele gostaria De ter controle nosso Oh irmão Por 63 anos 62 anos Esse homem Abriu a sua boca E falou a palavra de Deus E eu disse hoje Que milhares e milhares de pessoas Como eu Saí da lama E me assentei em lugar celestial Porque Ele sabia O que que ele Veio fazer nessa terra E a mensagem Que Deus nos deu Através do irmão Brana Passou para ele E ele passou para nós E ela Fez esta grande mudança Nas nossas vidas Se eu pedisse Para que as pessoas Que foram resgatadas Do fracasso da vida Aqui nós iríamos Entrar noite adentro Cada pessoa Teria um testemunho Deus de então Aleluia Aleluia Muitas vezes Quando não sabemos O que fazer Se apenas Olhássemos Ao redor Poderíamos Ver Deus Em toda parte Poderíamos Ver Deus Em toda parte Mas o lugar Mais bonito Que nós podemos Olhar e ver Deus É onde É onde É onde É numa irmã É num irmão É numa criança É num idoso Esse é o lugar Mais bonito Onde se vê Deus Por que Porque Isso são as relíquias De Deus São suas partes São seus pedacos Que ele não Desprezará Por nada Ele morreu Para poder Resgatar Estas partes Aleluia Nós ouvimos No domingo Que aquele moço Foi julgado Foi condenado Mas ele não tinha Nenhuma reputação Ele era um fracasso Mas o irmão Dele chegou E disse assim Eu tenho dinheiro Eu posso pagar E o dinheiro Tirou aquele moço Da condenação Mas nós Fomos resgatados Não com ouro E nem com prata Nós fomos resgatados Da nossa vã maneira De viver Pelo sangue Precioso De nosso Senhor Jesus Cristo Amém E eu quero terminar Minhas palavras Fazendo vocês ouvirem Eu sou imensamente Agradecido Pela maneira Que Deus usou O pastor Joaquim Gonçalves Para fazer com que Eu Seja o que eu sou Amém E quero dizer a você Meu irmão Que está meio Marginalizado Em relação ao caminho Dos céus Volte para o caminho Tome sua posição Venha para o lugar Onde Deus Precisa de você Ele fez você E Ele quer morar em você Aleluia Irmãos Deus Continue Nos ajudando A viver Nossos restos Tinhos aqui Consolados Pela mensagem Do profeta Seguros Pela mensagem Do profeta Consolados Pelo acervo Que Deus Através Do pastor Joaquim Deixa A nossa disposição Deus abençoe A todos E agora Nós Nós Vamos ter A leitura De alguns parágrafos De véu adentro E depois Nós vamos Vê-lo Saindo Para o lugar Que cada um De nós Iremos Caso não Aconteça O arrebatamento Daquilo A mensagem Véu adentro Parágrafo 303 A seguir São parágrafos Que o pastor Joaquim Gonçalves Sempre ofereceu Para as famílias Nessas ocasiões Agora o que faremos? Permaneceremos Na glória Andaremos Na luz Andaremos Passo a passo Com ele Sempre Segurando Em sua mão Eterna Bençãos Eternas De Deus Repose contigo Sabendo com Segurança Que Deus Não prometera Nada Que ele Não possa Fazer Abraão Quando ele Estava velho Ele não se importava Com a idade Que tinha Ele sabia Que Deus Era capaz De fazer O que ele Disse Que ele faria Não é isto Maravilhoso? Bem Agora Deus Não morre Deus é de Eternidade A eternidade Você já pensou Que quando O seu espírito Te deixa Se você Estivesse Em uma Câmara De gás Se você Estivesse No fundo De um poço No fundo Do mar Seja onde For Quando O seu espírito Te deixa Água Fogo Ou nada Pode segurar-lhe Ele se move Através dos edifícios E é como um vapor Se vai daqui Está vivo Ele não pode morrer Ele tem vida eterna Ele não pode perecer Então quando você morre E seus queridos Estão chorando E eles acham Que você está morto Mas você não está Você ainda Continua vivendo Glória a Deus O velho corpo Se tem desvanecido Porém é colocado Sobre a terra Todos os átomos E coisas Que você uma vez era São desintegrados E voltam a ser luz Cosme Petróleo Ou que haja sido Volta ao pó E algum dia O grande rei Destes espíritos Voltará Jesus Vindo da glória Em seu corpo Amém Amém E ele libertará O poder de Deus E cada pessoa Que está nele Seus corpos E átomos Começarão a se formar A luz cósmica Começará a se formar E no momento De um tempo Cada pessoa Que está em Cristo Será transformada Em feitos Homens E mulheres Jovens Outra vez De pé sobre a terra Pense nisso Nunca se envelhecer Nunca ficar doendo Nunca ter uma dor No coração Alguma preocupação Porque nos preocuparmos Nós apenas Andaremos Na luz de Deus Não andaremos Não é ele Maravilhoso Amém Quem pode dar Ao pastor José Gonçalves Uma rosa Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Mantenha Ele já está mantendo Os pastores Estão presentes Aqui São convocados A uma reunião Lá na igreja Hoje Às 17 horas Os pastores Estão presentes Estão convocados A uma reunião Às 17 horas Senhor Jonas Nós passamos Uma orientação Do pessoal Do cemitério Que ninguém Avance Não precisa Presta Vamos manter Organizadamente Que nós estamos aqui Muita gente O espaço A vida O caixão Sai aqui Sobe na calçadinha Ali Vai e desce Então quem for pra cá Tem que ir bem devagarzinho Já está organizado Lá uma fila De atras Então vamos Quitar uma paciência Que vai dar tudo certo Não precisa Pro multe É momento de mostrar Quem somos Amém Amém E quando a vida Tiver terminado Aqui na terra A última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as bíblias fechadas, e subirmos a tua casa, naquele amanhecer, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa, e com suas próprias mãos, enxugando todas as lágrimas, dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do senhor. As lutas do caminho serão como nada, pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Aleluia Jesus, louvado seja o nosso Senhor, Jesus, louvado seja o nosso Senhor, Jesus, louvado seja o seu Deus, graças ao Deus, graças ao Deus, graças a Deus. Amém. 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 Confei, floresce, nesses corações amigos, tantas situações vividas, tão preciosas nunca mais se esquecem. É que estaremos juntos, para nunca mais nos separar, pois o amor, o amor sincero, que vai nos conservar. Obrigado. Amém. 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 Amém.